A gente dorme tranquilo, sem medo da Polícia Federal, mas tem gente que ouve uma sirene de ambulância, pum, se esconde debaixo da cama. É, a lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tá deixando muitos políticos do Rio com insônia. Entre os delatados estão o governador Luiz Fernando Pezão, o ex-prefeito Eduardo Paes e o deputado federal Pedro Paulo, que disputou a Prefeitura do Rio nas últimas eleições. O repórter Daniel Pena Firme foi às ruas ouvir o que o povo pensa desses políticos. Pode rodar. A lista do medo compromete e tira o sono de pelo menos 170 políticos que vão ser alvos em mais de 80 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Entre eles, olha só que coisa, está o governador Luiz Fernando Pezão. Ele mesmo pode acreditar, o homem do estado quebrado, do Rio endividado, do salário atrasado. Já está faltando, gente. E o Pezão? Pezão? Devia ter o pé menor para fazer coisa melhor. Esse homem não era nem para estar mais no poder, pelo que ele vem atualmente fazendo. Está todo mundo lá. Ministros, como o Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, ex-presidentes, governadores, deputados e senadores, como o nosso Lindbergh Farias, daqui do Rio. A lista é democrática. Que o digam dois figurões da cena política carioca. Está vendo essa dubla dinâmica aí? Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio e Pedro Paulo, ex-secretário e ex-candidato à prefeitura, amigão de Paes e fiel escudeiro dele. Pois é, os dois também estão na mira do Janot. Ambos foram citados por executivos do Grupo Odebrecht, que fizeram acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Cada um que entra faz mais coisa errada, então acho que não tinha que ter mais votação, não tinha que ter nada. A gente põe alguém para fazer alguma coisa lá por nós, para nos representar, e no fim não representa, né, da forma que a gente gostaria que fosse. Mas calma aí, gente. A lista não condena ninguém. Ela apenas pede a abertura de inquérito. É, só que para a população, os citados não têm defesa, não. O povo já julgou, já fez o seu juízo e já condenou também. Afinal, eles merecem, né? Eles estão merecendo cadeia esse povo que está fazendo o que está fazendo, entendeu? Essa turma toda, vou te contar, eu já estou de saco cheio de política, entendeu? Mas eu quero deixar bem claro, saco cheio de política não resolve as coisas. Quando a gente não tem votação, como a amiga sugeriu, a gente tem o quê, Dr. Charles Augusto Nogueira? Ditadura. Ditadura. E ditadura, gente? Não quer. Não quer. E se a gente ainda colhe frutos e frutos, olha, pesados, de uma época que a gente nem era nascido, pelo menos eu, Dr. Charles, já era, não sei você aí de casa. É, garoto, nascido em 80, beijo no ombro, ok. Pois é, peguei já a abertura política. Agora, a questão é a seguinte, gente, existe sim um remédio muito importante para a gente aplicar e não cair mais em conto do vigário, que a gente cai há anos, que é um ranço na política brasileira, é saber votar, é ter consciência do seu voto. A gente reclama da política, está de saco cheio da política, mas a política não é o errado, o errado é o político. E quem coloca o político lá, hein? Em outubro, sempre está por aí. Eduardo Paes, Pedro Paulo, não quiseram se manifestar em relação às denúncias. O governador Pesão já havia dito que está à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos e lembrou que o Ministério Público já pediu o arquivamento de outra denúncia contra ele. Os outros citados não foram localizados pela nossa reportagem, mas a gente continua com o canal aberto, qualquer pessoa que quiser se defender.